Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels, aqui eu falo de livros, séries, filmes e música e eu sei que eu andei bastante sumido nesses últimos tempos, mas é que tava com bastante correria na faculdade e eu andei doente também, tava com umas crises de tontura aí, umas robin sheets e tal, bastante enxaqueca com muito estresse, né, nesse novo tempo com faculdade, todas essas coisas pra fazer mas agora eu consegui voltar a parar um pouquinho pra vir aqui, né, pra começar a gravar pra vocês de novo então nesse tempo eu andei comprando alguns livros, né, minha mãe tá lendo bastante, muito mais do que eu então eu comprei vários livros e eu vou mostrar pra vocês, foram 18 livros ao todo então tem alguns livros que eu comprei novos, tem livros que eu comprei em Feira do Livro, em Sego então tem bastante coisa. Vem comigo depois a vinheta pra conhecer todos esses livros novos Gente, na verdade eu falei errado, não são 18 livros, são 21 porque eu acabei de olhar pra outra prateleira que tem lá e tinham mais 3 livros. Vamos começar sobre a minha leitura atual, que vai ter vlog de leitura falando sobre esse livro pra ser um vídeo mais diferenciado, um vídeo mais divertido, que é E se fosse a gente? da Becky Albertalli e do Adam Silveira a Becky Albertalli é a mesma autora de Com o Amor Simon como eu adorei Com o Amor Simon, eu tava muito curioso pra ler esse livro assim que ele lançou, eu já comprei, eu tô amando, eu tô mais ou menos na metade do livro ele é um romance LGBT, ele é muito engraçado ele tem várias coisas da cultura pop, sabe, várias referências assim, muito divertidas sério, tá muito massa a leitura o próximo da minha lista de book haul é o Half Wild que é o segundo livro da série Half Bad, que infelizmente a intrínseca não lançou mais aqui no Brasil mas esse livro eu comprei numa feira do livro do Iguatemei aqui de Florianópolis e eu queria muito comprar o segundo, eu vou ver se eu leio o primeiro e o segundo e de repente eu leio em algum outro idioma, ou inglês, ou espanhol, o que tiver pra poder concluir a trilogia, eu acho que é uma trilogia aí eu comprei os livros 3 e 4 da série Magisterium da Cassandra Clary e da Holly Black e o terceiro é A Chama de Bronze e o quarto que é A Máscara de Prata eu só li o primeiro livro dessa série, como são livros assim, bem rapidinhos de ler esses aqui são tipo super fininhos, eu quero muito comprar o último e já leio tudo numa tacada só e eu quero trazer um vídeo pra vocês contando a minha experiência com a leitura da série completa aí eu comprei no Seivo o livro 3 de Trono de Vidro não sei se eu já mostrei ele em algum book haul pra vocês mas ele tá com as páginas assim meio podrinhas, não tá muito legal mas dá pra ler tranquilamente, por dentro tá maravilhoso e eu não comprei o livro 4 ainda, mas já comprei o livro 5, o tomo 1 e o 2 infelizmente agora eu descobri que a editora vai lançar ou já lançou na verdade, uma edição única né e enfim, eu vou imprimir as jackets que eles disponibilizaram pro pessoal baixar ainda na compra da Amazon eu comprei Sonhos com Deuses e Monstros que é o terceiro livro da trilogia feita de vumaça e osso da Lennie Taylor eu quero muito ler essa trilogia, todo mundo fala que é maravilhosa a minha amiga Tiffany, ela fica falando direto que essa trilogia é incrível, incrível que eu preciso ler minha mãe já leu os três, ela leu super rápido e olha que a fonte desse livro é minúscula e eu comprei também Teat da Holy Black que é o primeiro livro da trilogia Fadas Rosadas e Modernas eu já li o segundo livro, já que o segundo ele é um livro meio que independente e o primeiro ele se liga com o terceiro que é um que eu ainda preciso comprar, que é o Ironside é uma fantasia urbana sobre fadas gente, tá fazendo muito barulho sério, o vento tá fazendo muito barulho na minha janela mas assim, eu tenho que gravar sim porque vai ficar ventando por uns dias ainda aqui em Floripa o outro da Holy Black que eu comprei, que é o segundo de uma trilogia é a Luva Vermelha, o primeiro é o Gata Branca eu tô muito ansioso pra ler esse livro, eu lembro que eu gostei muito, muito do primeiro e a Holy Black é a minha autora favorita né, então eu quero muito ler todos os livros dela aí numa feira de trocas da minha faculdade, eu consegui entrevista com o vampiro da Annie Rice gente, eu sempre quis ler esse livro, eu quero muito ler ele e assistir o filme e trazer um vídeo comparando pra vocês eu quero ler sobre esses vampiros tão originais assim, esses vampiros tão legais que todo mundo fala da Annie Rice aí o último livro dessa compra que eu fiz na Amazon é Rainha do Ar e da Escoridão que é o terceiro livro dos Artifícios das Trevas da Cassandra Clare gente, eu quero muito ler essa trilogia, eu sei que eu vou amar o plot do início dos livros né ele é voltado assim pra Corticille e gente, ah, eu sei que eu vou amar porque a Cassandra Clare, tudo que ela escreve é maravilhoso eu sei que esse book haul tá um pouquinho embolado porque eu falei de livro que eu comprei em feira eu falei de livro que eu comprei em evento da faculdade, que eu comprei na Amazon, mas enfim voltando pra feira do livro aquela do Iguatemi que teve eu comprei Teadrop, Lágrima né, e Dilúvio que são os dois livros dessa duologia aqui da Lauren Kate, que é a mesma autora de Fallen eu quero muito ler esse livro só que eu não sei se eu vou conseguir levar muito a sério porque o nome da protagonista é Eureka sim gente, sério, pelo amor de Deus quem bota o nome de uma protagonista de Eureka? é muito engraçado aí eu comprei finalmente numa edição simplesinha esse livro aqui, que é o Diário de Anne Frank, que é um livro que eu quero ler há muitos anos eu não sei nem o que esperar desse livro, eu sei que ele vai me tocar muito provavelmente eu tô muito ansioso pra ler ele, vai ser uma das minhas próximas leituras outro livro fininho que eu comprei lá numa edição que eu nunca tinha visto, nem sabia que essa edição existia que é Alice Através do Espelho gente, olha essa edição, ela tá muito bonitinha e ela tem essa figura aqui da Silhueta da Alice eu amo muito Alice no País Maravilhas e com certeza quando eu reler eu vou reler nessa edição recentemente eu assisti com a minha mãe no Prime Video da Amazon, Valerian e a Cidade dos Mil Planetas que é um filme muito legal, a cientificação científica e faz parte do elenco A Cara de Levingne e eu adorei a atuação dela enfim, eu adorei a personagem também e eu comprei o livro dela sério, eu tô muito ansioso pra ler esse livro, eu acho que eu vou gostar bastante eu achei essa capa muito, muito linda eu adorei esse amarelão e falando em amarelão, o último livro que eu comprei lá nessa feira do livro do Iguatemi foi Aconteceu Naquele Verão que é um livro de contos organizado pela Stephanie Perkins que é o mesmo estilo daquele livro O Presente do Meu Grande Amor aqui são alguns outros autores que foram escolhidos por esse conto o outro era um livro de Natal, né, contos natalinos e esse é um livro de contos de verão, assim então eu quero ler nesse verão, quero ler nessas férias eu acho que é um livro que vai combinar muito com esse clima eu quero trazer um vídeo indicando alguns livros pra ler no verão então fiquem ligados que em breve vai rolar aqui no canal e por fim, finalmente os três últimos livros desse book haul que são uma trilogia que eu queria há muito tempo são livros que são meio rarinhos de achar o segundo eu comprei nessa feira do livro e o primeiro e o terceiro eu consegui achar num sebo, sério foi muita sorte ter achado que é a trilogia da Hilary Duff, a trilogia Elixir que o primeiro livro é o Elixir gente, deve ter mudado um pouquinho o enquadramento agora porque eu tava empilhando os livros que eu já mostrei pra vocês tava empilhando aqui na cama do meu lado e caiu tudo e bateu no tripé, enfim, foi uma zona mas continuando, o segundo livro é Devoted o terceiro livro é True eu acompanho a Hilary na carreira musical, né eu gosto muito das músicas dela eu tô muito louco pra ler essa trilogia minha mãe, inclusive, assim que chegou ela já leu todos, ela já devorou ela amou e eu quero muito, muito ler logo e esse foi o enorme book haul gente, sério, é muito livro, socorro! eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu preciso finalizar esse vídeo logo porque tá muito pesado isso aqui eu preciso colocar ele na cama enfim, eu vou organizar tudo que já caiu tudo aqui no chão e tá uma bagunça e eu já tô suando então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito não esqueça de deixar seu like no vídeo e eu vejo você no próximo tchau!